Por mim Nosso povo humilde e crente Sabe guardar-se no peito Humilde da sua gente Alfama, velhinha, altar do passado Onde a gente vinha pra cantar Alfama que reza, que canta e que chora É lá com certeza que a saudade mora Alfama, velhinha, altar do passado Onde a gente vinha pra cantar Alfama que reza, que canta e que chora É lá com certeza que a saudade mora Quem teve Alfama por berço Pra sempre se há de lembrar E Alfama contas de um terço Que no berço ouviu rezar Na minha Alfama modesta Feliz de quem lá morar Tem sempre aquele ar de festa De um arreal popular Alfama, velhinha, altar do passado Onde a gente vinha pra cantar Alfama que reza, que canta e que chora É lá com certeza que a saudade mora Alfama, velhinha, altar do passado Onde a gente vinha pra cantar Onde a gente vinha pra cantar Alfama que reza, que canta e que chora É lá com certeza que a saudade mora 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 É lá com certeza que a saudade mora